E nós vamos agora com outras notícias do governo federal. A dívida pública federal que inclui o endividamento interno e externo do governo registrou queda de 0,48% em julho. Com a redução, ela ficou em 3,3 trilhões de reais. O resgate de títulos públicos acima das emissões foi responsável pelo recuo da dívida. Contagem regressiva para o fim do sinal analógico em cidades do Rio de Janeiro. Para assistir televisão com melhor qualidade de som e de imagem, é preciso ter um aparelho digital ou conversor. E os beneficiários dos programas sociais do governo podem conseguir esse conversor de graça. Saiba como na reportagem de Natália Mello. Na casa de Almir, a televisão está assim. Está com chuvisquinho ainda. Está chovendo ainda. Apesar de estar um sol lá fora, minha televisão está chovendo. Mas não por muito tempo. Em postos como este, no Rio de Janeiro, kits digitais estão sendo distribuídos para beneficiários de programas sociais do governo federal, como o Bolsa Família. Há dois meses do desligamento do sinal analógico no estado, tem muita gente aproveitando para garantir mais qualidade para dentro das telinhas. Eu achei muito importante, porque a minha televisão é da casa antiga ainda. Eu sou viúva, não tenho pensão. Sou do meu filho, né? Então faz uma boa diferença. Vai melhorar, porque a minha televisão está pegando muito ruim. Vai melhorar bastante. Até o dia 25 de outubro, o sinal analógico vai ser desligado em 19 cidades aqui do Rio de Janeiro. A expectativa é que, até lá, sejam distribuídos 1 milhão e 200 mil kits digitais. Os conversores são comprados e distribuídos pela Seja Digital, associação sem fins lucrativos criada pela Anatel, para operacionalizar a migração do sinal analógico para o digital. O kit vem com antena, conversor e controle remoto. E quem for buscar o aparelho, vai poder aprender como ele funciona, por meio de um treinamento. No estado do Rio, já são mais de 425 mil agendamentos para a retirada do kit. É importante que eles entrem em contato com a Seja Digital pelo telefone 147 ou pelo nosso site www.sejadital.com.br. Façam o agendamento para poder retirar gratuitamente seu kit e poder fazer a instalação e já receber o sinal digital que ele já está disponível. O desligamento do sinal analógico no país começou em 2015 e deve alcançar 1.300 municípios até 2018. Conforme a gente vai desligando as cidades, a população do Brasil vai ganhando conhecimento e se mobilizando em prol da digitalização da TV, que é uma política pública muito importante para o governo brasileiro. Para Vivian, mudanças que só tem a beneficiar os telespectadores. Som em imagem de cinema, ele é muito mais interativo, é mais acessível para a população que tem deficiência. Então a gente está querendo que as pessoas possam já estar usufruindo dessa tecnologia que está disponível. É maravilhoso, entendeu? Acho que você assistir uma televisão com qualidade faz toda a diferença. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Lembrando que as nossas reportagens estão disponíveis no YouTube e toda a nossa programação também está na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A CIDADE NO BRASIL Acrime Horvá e a MENVIPA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL